Um homem de 22 anos, ele foi preso, suspeito de furtar objetos na UPA! Não, aquilo ali é aquele negócio de olhar no ouvido, não é não? Ouvido e garganta ou só ouvido, Lamone? Ouvido, né? O que a pessoa faz com o equipamento desse, gente? Oh, meu Deus! Não é só médico e enfermeiro que sabe usar isso, não? Oh, meu Deus! Oh, meu pai, até! Oh, o outro falou lá que é o otoscópio, não é? É o negócio de olhar no ouvido, moço, é mais fácil! Você de casa, o nome técnico é otoscópio, viu? O Cunha me falou aqui. É o negócio de olhar no ouvido, o Cunha, eu falo assim que o povo de casa já conhece minha linguagem aqui, né? Aí, olha lá, foi dentro da UPA! Você sabe usar esse otoscópio, Cunha? Qualquer pessoa sabe usar isso, não? Não, tem que ser! Meu Deus do céu! Olha aí, ó! Como uma empresa, a polícia encontrou equipamentos médicos. O cabo Paulo Santos, ele estava na ocorrência. Você vai contar aí, que recuperou o otoscópio, olha lá. A informação de que um autor, quanto mais aqui na nossa área, havia subtraído na unidade de pronto atendimento de Patinga, esse equipamento médico que é utilizado lá na UPA. De postas informações, nós iniciamos o patrulhamento na tentativa de efetuar a prisão e recuperar o importante equipamento, né? Para atendimento na nossa unidade próxima aqui. E depois de intenso patrulhamento, ali na unidade de atendimento da UBS, do próprio Santana do Paraíso, recebemos informação que ele tentava vender esse equipamento do valor de 50 reais. Então foi recuperado o equipamento, o autor preso. E agora a gente registra a ocorrência para encaminhamento para a delegacia de plantão de Patinga. Na UPA, o camarada entrou na UPA. Unidade de pronto atendimento, que é um lugar onde as pessoas que estão padecendo, tormento, a pessoa passa um mal, vou lá na UPA, para ser medicado, ver o que está acontecendo com a minha pressão. Aí o sujeito vai lá e pega um equipamento que é de uso da UPA. É de uso médico, inclusive, né? Otoscópio. Quanto que custa a Lamonia? É, isso aí você não... Até 200 reais, né? Mas isso aí a pessoa não chega ali na esquina e fala assim... Então eu te vendo otoscópio, 100 reais, 50 reais, 100 reais. É, normalmente quem leva vai vender por 10 reais, né? A gente já sabe a história. Aí o sujeito cumpriu um otoscópio. Pra quê? É, só pra você olhar e me ouvir todo dia a Lamonia aqui. É, meu Deus, Deus é, mas... Mas a polícia está trabalhando, é a ocorrência inusitada essa. É, deixa as UPA... Deixem as UPAs em paz, rapaz. Pelo amor de Deus.